E aí, gente, hoje a gente vai falar sobre um filme mudo, antigo, que é o The Salad Home, ou o quarto fechado, de 1909. Esse filme tem 11 minutos e a temática dele é muito rapidinha, é muito legal, sabe? É bem rápido, claro, porque ele começa o filme já falando que é um quarto do rei e só tem uma entrada e uma saída. É só pela mesma abertura que entra e sai. E acontece, vai acontecendo, mostrando que, de repente, a mulher do rei tem um caso com um dos empregados ali, um músico, que o rei não sabia. Aí até aparece um quadrinho de texto falando, ah, então o rei vai se confiar bem bobinho, assim. Aí, uma hora, eles entram nesse quarto, a mulher e o amante. Então, o rei pega os dois na hora H. E ele pensa, bom, a melhor das vinganças seria eu dar um pega ali na hora ou pegar e trancar eles com um muro de concreto na única saída do quarto. Então, dito e feito, ele pensa, faz isso. Engraçado, né? Não sei como é que eles não perceberam que eles estavam montando o muro. Mas, enfim, eles montam um muro ali na porta e impedem a saída deles. Quando a mulher se dá conta, os dois ficam presos ali pra frente. Então, é um filme, assim, bem rapidinho que acontece isso, mas é bem legalzinho. E, se não me engano, tem no YouTube e eu deixo aí na descrição o vídeo. E, se não me engano, tem no YouTube e eu deixo aí na descrição.